Olá, pessoal da Escola Fênix, tudo bem com vocês? E aí, preparados para nós iniciarmos a nossa aula de hoje? Quinta-feira, dia 5 de outubro de 2020. E hoje nós iremos iniciar a pintura do nosso cofre, não é mesmo? Então, professora aqui, para não sujar o lugar aqui, eu peguei um pedaço de folha de revista, para eu poder forrar aqui e não sujar a minha mesa. Uma dica para vocês fazerem aí na casa também de vocês. Higienizei a minha lata de nescau, olha só, já está limpa. E hoje nós vamos pintar, vamos dar a primeira de mão na nossa lata, tá bom? Então, a tinta que eu vou pintar vai ser de vermelho, como eu havia comentado com vocês. Até porque é uma cor forte para poder cobrir, né? Essa cor vermelha, azul, temos amarelo, verde aqui. Então, hoje eu vou usar uma tinta vermelha mesmo, para poder cobrir mais fácil aqui os desenhos que tem na lata. E eu vou usar essa tinta acrílica aqui, ó, pessoal, na cor vermelha, tá bom? Então, vamos iniciar. Para iniciarmos, já tirei a tampa, vocês vão retirar a tampa, pegar a tinta e iremos utilizar do pincel, tá bom? Então, eu vou, para facilitar aqui, ó, vou colocar a mão dentro da lata, tá bom, pessoal? Olha, vai cobrir bem, mas realmente vai precisar de mais uma mão de tinta. Como eu havia comentado com vocês, tem muitos desenhos em cores fortes na lata, então, nós precisamos cobrir bem. Aí, vocês irão pintar hoje, vão ter que deixar um tempo para secar bem essa tinta, para a gente passar outra de mão de tinta, tá bom? E sempre lembrando que depois nós iremos usar a bucha, tá, pessoal? A professora não colocou lá no início da aula, de ontem, de segunda, aliás. Mas vocês já vão separando ela aí, que a gente vai usar no último dia que a gente for passar a outra de mão de tinta. Para não ficar... Por que que a gente usa a bucha? Para não ficar essas cerdas do pincel na lata. Não sei se aí no vídeo dá para ver, mas aqui vocês... Ou em casa, vocês irão observar que fica a marca da cerda do pincel. Então, por isso que utilizamos a bucha, para não ficar a marca do pincel, tá bom? Olha aí, eu pintei. E realmente vamos precisar passar mais uma de mão. E iremos precisar deixar secar. Então, aonde tem aí mais cores que você vê, que você observa na sua pintura, que está muito forte, já procura deixar um pouco mais de tinta, tá? Sempre espalhar bem, para não ficar... Marcas depois. Olha aí. Deixa eu passar tudo no sentido só. E já mostro para vocês. Ok. Olha. Aqui a parte de trás da lata, que é o amarelo. Então, esse amarelo aqui, nós iremos precisar passar mais uma de mão, com certeza. Para cobrir bem. E o que pode acontecer também? Se caso a gente vai passar mais uma de mão de tinta, e talvez não vai cobrir muito bem essas cores fortes, o que a gente pode fazer? Colocar o desenho, ou a figura, ou a bijuteria, que vocês irão utilizar para enfeitar o cofre na parte da frente, onde está escrito ali Nescau, e utilizamos aqui também na parte de trás. Mas eu acredito que mais uma de mão de tinta vai ficar ótimo. Com certeza iremos cobrir essas cores mais fortes que ficou aqui, tá? Eu acredito que vai dar certo sim. Então, já cobri aqui. E realmente precisamos deixar secar. Agora, só deixar secar, e na próxima aula vamos dar mais uma de mão, e já iremos passar a bucha. Então, vocês já preparam aí aquela bucha, para a gente fazer aquele outro formato que fizemos em outros trabalhos, tá bom? Guardem a tampa também, que iremos utilizar a tampa depois. Sujam um pouquinho a mão aqui, a professora tem que lavar depois, olha. Então, vamos deixar secar e amanhã nós vamos dar sequência, tá bom? Para a gente terminar esse trabalho nosso aqui. Vai ficar bem legal. Então, eu escolhi o vermelho já pensando nisso, para poder cobrir essa cor forte que tem na lata, tá bom? Vocês aí também podem escolher outra cor, só que aí vão vendo, vão utilizando mais tinta e passando mais de mão, para ficar bem legal, para cobrir bem, não aparecer as letras, anúncios, enfim, da nossa lata. É uma reciclagem que a gente está fazendo, ela vai ficar bem legal, vai ficar bem bonito, tá bom? Então, um abraço para vocês, até amanhã, e a gente vai passar mais uma de mão de tinta, vamos fazer com a bucha, e depois iremos enfeitar, que é a parte mais legal, né pessoal? Tá bom? Então, um abraço para vocês, esperem secar, e já daremos sequência na nossa aula amanhã, tá bom? Um beijo para vocês, saudades!